Eu sou o Gilberto do Registro 24 Horas e eu queria apresentar essa plataforma para vocês que acaba de fazer uma parceria com a Associação Nacional de Inventores que veio para facilitar as mentes brilhantes que no meio de uma madrugada quando você teve uma grande ideia, você pode levantar online 24 horas por dia você senta na frente do computador e em um minuto você consegue registrar a anterioridade da tua ideia. A forma de registro é muito simples, www.registro24horas.com.br 4 etapas, você faz o cadastro com todos os seus dados corretamente faz o upload dos seus arquivos que correspondem à sua invenção passa pelo módulo de pagamento através do PagSeguro e em seguida você recebe o seu selo pronto, você recebe o seu selo em um arquivo PDF por e-mail ou fica registrado no seu painel de controle. Toda invenção e toda ideia pode ser registrada e você pode garantir a anterioridade da sua propriedade intelectual e do seu direito autoral. Ela não substitui a uma patente, mas ela te garante a anterioridade da tua ideia. Caso você queira apresentar esse projeto para um investidor ou se você queira divulgar isso em mídias sociais certifique-se que você está com o registro de anterioridade garantido. O site tem todas as informações necessárias. Ali fala tudo, inclusive o que diz a lei sobre o registro de anterioridade sobre propriedade intelectual e sobre direito autoral. Consulte-nos.